Entendeu? Eles não anunciam só, tipo, na grande massa. Eles anunciam, tipo, o local. Por exemplo, ele pega a rádio assim... Obrigado. Luciano, Luciano, eu vou fazer uma pergunta. Que o Bolsonaro quis chamar hoje pra trabalhar na presidência. Seria ou não? Não, não, não. Eu continuo trabalhando pela van, mas pelo Brasil, tá? E o Bolsonaro deixa ele lá, porque ele tá fazendo um bom trabalho. Mas tá sendo bom. Ótimo. Maravilha. Se ele foi o Luciano Hang, aqui no canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e aperte as notificações, gente. Uma palavra especial para os brasileiros, que foi transmitida aqui pelo Luciano Hang, da Rosas Havan, no Brasil Interim. candidates, que foi gratidão. Try rapidinho. Um salve disso aqui! Automundo. Trắng ambulância com Fronty. O que é? O que é o dia?